Achei que era a corda do violão Achei que era a corda do violão O meu cachorro e o velho alajão Não esqueci do meu alajão A minha campanha foi aproximada Não esqueci do meu alajão A minha campanha foi aproximada As que barbaridades Aqui é bem melhor que lá Só me resta uma saudade aproximada Me pedindo pra voltar Mas que barbaridade Aqui é bem melhor que lá Só me resta uma saudade aproximada Me pedindo pra voltar Me perguntaram se eu sou o raúcho Está na cara e eu falo e não aceito Sou doido durante a lada Eu passo o fundo e trato todo mundo Com maior respeito Se alguém me avisar, eu não falo O meu remoto e falo O chile está feito Se alguém me avisar, eu não falo O meu remoto e falo Só o meu aúcho está feito Não sou o raúcho e nem o carré O medo Eu me desinconheço O remédio Eu meto os peitos em qualquer fantasma Perdeu visando até derrubar o prédio Sou a Uxinha, minha rede é o fundo Vou deparar do fundo do Plataúto Médio Sou a Uxinha, minha rede é o fundo Sou deparar do fundo do Plataúto Médio Me perguntaram qual era a razão Que eu tenho orgulho de ser vasto, pense Eu respondi, sou da terra, do trigo E tenho um povo amigo, que eu não gostar, pense Pegar-se o olho bem amado 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 Pegar-se o povo do Plataúto Médio Eu não podia perguntar, seu moço Me dar licença, me ensinaram o cavalo Fazia fora, travessei os estados Ponteando a pressa e a gente anda Pegar-se o olho bem amado Pegar-se o olho,EEP e passarou o cavalo Pegar-se o olho,EEP e passarou o cavalo Pegar-se o olho,EEP e passarou o cavalo Quem que não quer ter uma onça, só que não é uma onça de verdade, é virtual, uma onça virtual. A onça na Gibeira? Ah, não, não é nem na Gibeira, é no cell phone, sabia? Quem que não quer ganhar pique de 50, então compartilha, deixe seu like, comenta, marca um amigo, fala de que cidade que você tá assistindo, manda a música que você quer ouvir, se a gente souber, a gente manda, né? Então, primeiramente, pra deixar meu pai da boa noite, né? Eu já cheguei assim, tomando com a onda da live, já que a live é minha, boa noite, pai. Boa noite, povo, tudo bem com vocês? Tudo 100%, mais uma sexta-feira e o ano velho de 2022 chegando ao fim. Eu já vou aproveitar, já vou convidar pra minha live, quer dizer, vamos fazer, dizer que seja a nossa última live de 2022, que será terça-feira que vem, na minha página e na página do Calão. Vamos fazer a página cruzada pra ver o que que dá. E de princípio, de arrancada, eu já digo pra vocês que vai ter oito prêmios, oito sorteios. Mas a bicho vai... Olha, gente, não pode perder a live de hoje. E a regra é a mesma, a regra é a mesma. A regra de hoje é você compartilha, você comenta, pede uma música, brinca aí, conversa com a gente, concorre aí um Pix de 50. Então, e na terça-feira vai ser as mesmas regras, né? Você entra lá, você comenta, compartilha e concorre aí a um prêmio. O pessoal vai ter a chance de ganhar, com certeza. Ô pai, e vamos pedir pro pessoal e mandar as estrelinhas amarelas aqui embaixo, pra você nos ajudar, tá bom? E assim você nos ajuda, daí a gente ajuda a fazer mais prêmio, pra mais sorteio. Deixa eu mandar um abraço pra Braganê e dupla Everton e Erivelto, eles que já estiveram aqui com a gente, se apresentando na nossa live. Vamos mandar um abraço a todas as duplas que participaram durante esse ano de 2022. Verdade. Abrilhantando essa noite de quarta e sexta-feira. Alessandra Cassanelli e o Loiro, né? Loiro. Estiveram aqui. Quem mais? O Maurício Lima e o Luiz Carlos também estiveram aqui. Mano e Magno. Leone e Magno também já estiveram aqui pra gente. É, Luiz Neto e Caroline, né? Nós, como sempre, né? Gauderi de Candeiro, né pai? Gauderi de Candeiro, isso mesmo. Mandar um abraço pro Jefferson, pro Xande, pro Anderson, pro Tião, pro Deriel. Pro Jonas. Pro Jonas. Pro Marcão. Pro Marcos. Vamos mandar também um abraço pra Marildo, né? Marildo, nosso técnico. Do nosso som. Inclusive... Deu uma força muito grande pra nós, né? Deu. No começo deu uma força muito grande. Mesmo ele tendo todos os compromissos dele de faculdade e com família e tudo, ele ia junto com a gente pra dar um apoio pra gente. Agora nós já estamos pegando o rumo já, né? Já estamos indo sozinhos. Um abraço, Marildo. Um abraço, Marildo. Deixa eu ver quem tá. O Júlio César da Fonseca, um abraço, guri. Rosimar Alves, grande Catarina da rede Estrada de transporte aí de combustível aqui de Cascavel. O Reginaldo também é da rede Estrada. O José Cosmo, né? O Negão, da dupla Regis... Regis e José. Vamos dar um abraço. Regis e Zé da Estrada. Isso. E também o Jabuti, né? Nosso amigo Lade Catanduvas. Vamos dar um abraço pro Arthur, né, pai? Também. Tando e batera, Arthur. Brutel, também pra Sheila. Todo o pessoal aí. Inclusive eu quero mandar um abraço pro todo o pessoal da minha escola. O pai não tá alcançando aí, produção. Vai tentando, ali, ficando pra pegar uma mate, produção. É meu. É, manda um abraço pro todo o pessoal aí da minha escola. Colégio Cívico Militar Santos Dumont. No qual é... Se acaba as aulas segunda-feira e eu vou ter o prazer de ir lá. É talvez, né? Não sei, tem compromisso. Eu vou tentar dar uma escapada do compromisso pra ir lá na escola. É o último dia de aula, né? É. E pode ficar tranquilo, gente, que eu tô passado. Né? Passei no começo do terceiro trimestre. Quem... Ah, deixa o... Quem quer? Eu não consegui olhar. Alô, Marquinhos, da Rádio Guarujá Ritz, aqui de Cascavel. Um abraço, Marquinhos. Um abraço também pro Júnior Maranhão, né? Grande Júnior. Um abração pra vocês aí. Pai, vamos mandar um abraço pro Andrezinho aí, que tá acompanhando a live, né? Mandar um abraço pra todo o pessoal aí do Grupo Minuano. Oh, gurizada, buena barbaridade. Oh, aquele Grupo Minuano são nossos amigos de verdade, né? O Andrezinho Padilha aí é... Grande. O mestre da guitarra, né? Oh, rapaz, fortaleço. André Amorim, André Amorim. O André... Olha aqui, ó. Olha aqui o que que vai ter na minha live de terça-feira. Puta, a gente não podia tá dando spoiler, pô. Pra começar. Olha aqui, ó. Começar. Esse aqui pra começar, olha esse prêmio aqui, gente. Pro pessoal que gosta de tomar mate. Ah, mas pra garrochada, né? Pro pessoal aí que gosta. E ele tá enrolado, Cava. Aqui, ó. Sim, ó. Se você... Puxar aqui, ó. Ixi, eu nem sei. É sofisticado esse negócio aqui. É. Vai, puxa. Tenta abrir você. Puxa. É, só puxar pra fora. Vai lá. Eita. Meu Deus. 10 a 0. Aí, ó. Daí agora você deixa... Agora ficou diferente, né? Pensei a... A nossa aí, produção. É. Aí, aí cabe a térmica aqui pra você carregar. Esse é o kit. Esse é o kit de chimarrão que vai ser sorteado. E, olha aí, ó. Aí, ó. Meio da portátil, né, pai? Ele reduz pra você carregar mais fácil no carro, né? Isso. E também teremos, Cauã, um kit de biscoitos Zápoli. Também teremos um kit de... Da erva mate Verdelândia. Olha. Pai, antes de você continuar... Hã? De continuar dando spoiler, eu vou mandar um abraço pro nosso amigo Valdir Di. Também a Suzane Rempel e também a Vitória. Abraço. A Bruna, né? Não pode esquecer da Bruna também. No qual a gente tava participando de um evento, né? Que era... Seria a formação, né, pai? De umas crianças... Dos aluninhos, né? Do pré. Do Semei Infantil. Infância Feliz. Infância Feliz. Infância Feliz. Aí o nome do Semei, hein? Que maravilha. É... Eu falo aqui do que é o que tem, né? Ó, Cauã. Além do biscoito Zápoli, do kit da erva mate Verdelândia, vai ter um kit da Sequilio Goods. Goods. Sequilio Goods é aquele biscoitinho que se desmancha lá. Ah, aquele lá que você coloca... Você coloca na boca assim, você só fica... Só fica saindo a saliva de tudo que é lá. A partir de hoje, a gente só tem sete prêmios. Se esse é de Sequilio, o pé de lhe é meu. É meu, tá cantando, se não é meu. Vai, vamos tocar a música, pessoal. Vamos, vamos, vamos tocar. Vai deixando aí embaixo. Rapaz, meu amigo... Meu amigo da infância, Adélio Tavares, lá me mandou uma foto agora aqui de uma costela, véia, pingando no fogo e um barrilo de choque lá. O homem tão passando mal. Ô, pai, dá um abraço pra Leone de Ré e também pro Darcy João, né, lá de Foz do Iguaçu. No qual acompanhou a gente em Cafelândia, né... É, não, Cafelândia não. Capitão. Aí tudo começa com C, gente. Capitão, Cafelândia, Cascavel, Corbelha. Tudo começa com C, parece que o povo não tem criatividade, né. Mas, camarões, né, tudo começa com C, né. Cadeira, deixa eu ver o que mais... Chapéu, meu Deus, quanta coisa começa com C, né, pai. Eles nos acompanharam lá no CTG, Estância de Iguaçu, em Capitão Leone das Marques. Estão acompanhando a live aí. Pai, vamos trocar um sucesso. Só que o sucesso é o sucesso do Miloana. Vamos fazer a... Castelo de Sonhos. Segura aí, tá, vamos cantar. Vamos oferecer aí pro Padilha, né, que é o sucesso da live. Sucesso do Miloana. Sucesso do Miloana. O que eu posso fazer? Para você perceber? O amor que eu tenho em força. Eu já tenho tantas vezes, até brinquei com o amor. Hoje não quero mais nada, só para amar, eu não sei. No meu castelo de sonhos, você é a rainha. No meu castelo de sonhos, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mas se a minha vida... Eu não posso viver sem o seu olhar. No meu castelo de sonhos, você é a rainha. No meu castelo de sonhos, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mas se a minha vida... Eu já não posso viver sem o seu olhar. Eu só sinto o amor. A minha estrada sem flores, a solidão dos meus dias. A vida sem alegria, parece até me terminar. Dias, facinhas, noites, volta comigo a morar. E vendo sem meus carinhos, a minha vida é cantar. Meu bem, no meu castelo de sonhos, você é a rainha. No meu castelo de sonhos, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mas se a minha vida... Eu já não posso viver sem o seu olhar. No meu castelo de sonhos, você é a rainha. No meu castelo de sonhos, você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mas se a minha vida... Eu já não posso viver sem o seu olhar. Eu sou um peão de estância, nascido lá no Japão. E aprende desde criança, honra na tradição. Eu sou um peão de estância, eu sou um peão de estância. Eu sou um peão de estância, mas eu nunca deixei. E quando alguém perguntava o que eu mais gostava, é... Eu sou um peão de estância, eu nunca deixei. Eu sou um peão de estância, eu nunca deixei. Que domingão vai ser nesse balu Vai ser o balu Com ele três Um minutinho novo Um abraço Saí da minha pagenda E me sofreu E hoje tenho a frente A amarela, amarela, amarela E hoje tenho a frente A amarela, amarela E hoje tenho a frente Vai pra alheia você Te serem e prestar Só te serem e gostar Churrasco, que bom demais Com você não quero É disso que o velho gosta É isso que o velho é Churrasco e pontinha É isso que o velho gosta É isso que o velho é Basta que a gente acompanha na live Deixa eu ver Um abraço pra Clarice Baques Pô Eduardo Eusébio Pimentel Manda um abraço pra Clorinda Bortoloto A irmã da minha madrinha Também a Fátima Bortoloto Um beijo pra ela Um beijo pras duas A Margarete de Chapecó Um beijo Margarete Falar pra Dinda Hoje eu vou aí posar contigo Faz tempo que eu não tenho tempo 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 Meu Deus do céu Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Quantos tempos, tempo deu Não, é... Ah, deixa Deixa aí que é uma piada Bem pesada Deixa aí que eu... Tio, tiro, tiro Um abraço pra Lourdes Ruiz Em Três Barras Em Três Barras Em Três Barras Em Três Barras Verdade, Verdade, Medianeira Isso, Medianeira Primeiro em Três Barras Depois em Medianeira Depois em Medianeira Nós vamos lá dançar um baile monarca Bem no estilo, né, Valdir? A partir do dia 19 Eu agradeço a Deus que eu vou estar de férias, gente O Valdir vai junto, né? Isso Pra Três Barras Eu acho que vocês também vão Medianeira Ah, também vai pra Três Barras, né? Pode ir, pode ir Gente, faz um tempo que eu não tenho férias Eu acho que todos têm que merecer um tempo de folga, né, pai? Você também vai tirar umas férias A produção, graças a Deus, também vai tirar umas férias Né? Manda um abraço pra Arsílio A todos os trabalhadores que estão levantando cedo Também pros gaiteiros, né? Que eles já aguardam que só tocam de noite, né? Manda um abraço pra todos os gaiteiros Que é tipo eu, né? Eu só acordo de noite pra tocar o baile Só pega na gaite pra tocar o baile, né, pai? Vamos mandar um abraço pros caminhoneiros, calma Vamos Tem muito caminhoneiro que assiste nós O Sr. Francisco Lima, inclusive, tá assistindo aí E a gente nesse momento Pai, manda um abraço pra... Esqueci Pra... Pro Gelson Otifinowski Opa! Grande Gelson Nosso parceiro, né? Nelson e a Vanessa Eles sempre estão ajudando a gente com os nossos brindes aqui na live, né? Também a dona Ana, o seu... Seu Hélio Seu Hélio O Emerson O Emerson Tudo povo lá Tudo pessoal Deixa eu ver quem mais tá junto aqui Helena Melo Um abraço, Helena Francisco Chave Também Corinda Bortolotto A Jaque Jaque Della Beta Borracharia Esmeralda Pra Jaque Della Beta Que tá acompanhando a live Borracharia Esmeralda É a live minha retrasada Eu acho que foi É, na outra semana Ele ganhou os brindes lá do... Da Black Prime Produtos Automativos Ganhou os dois porta-latão Os dois porta-latão Ô gente Com certeza já tá usando, né? Né, Rodrigo? Vou pedir pro povo aí compartilhar Deixar o seu like Comentar Que hoje tem um pico de cinquantão E também terça-feira Ah, subi a... Ah, bicho, é Você viu, gente? É só o Grêmio subir Que já começa a comemoração, pá Finalmente não tem mais que falar Do Grêmio na segunda Agora tem que falar no domingo Que seria o primeiro ano Nós tava falando agora há pouco De quem já esteve com a gente E tá assistindo nós aqui O Maurício Lima Que já esteve com o João Conosco aqui Maria Cirneio Santos Um abraço Pai, esqueci Não terminei de falar Por causa do passarinho Que tá subindo no hino do Grêmio O hino mais bonito Que eu já vi tirando O hino da... O hino nacional brasileiro É... Convidar o povo Pra terça-feira Tem live do Sandro Wiesler Isso mesmo E o João Gaiteiro A nossa live junto A live de despedida Do ano de 2022 E a última live do ano Nós vamos tirar umas férias, né? Com oito prêmios, pai É isso? Aham Olha, gente Oito prêmios Não tem como você não ganhar Um se você compartilhar Comentar E deixar seu like Mas tem que fazer Essas três coisinhas E quanto mais Fazer isso Mais cheio você tem que ganhar O Sr. Francisco Lima Acabou estar lá No restaurante Bife em pé Lá em Patos de Minas E tá curtindo nós Se fosse pertinho Eu ia lá, né? Quase não gosta de bife Já que o bife tá de pé, né? Vamos lá comer um Juliano Paris Eu falei produtos Black Prime Juliano tá na live também Cris Marines Colasso Aqui de Cascavel Um abraço pro povo de Cascavel Outro parceiro nosso O Bado Construtor O Bado Construtor também Já sempre esteve Apoiando a gente E ajudando aqui Nos nossos brindes aqui, né? Bado Muito obrigado Miguel Grupo Associação Agroecológica Muito obrigado Anderson Custódio Bittencourt Toca uma dos Garotos de Ouro Isso É Garoto de Ouro Fortaleza Anderson Custódio Toca uma dos Garotos de Ouro Santa Catarina Tubarão de Santa Catarina Um abraço Nós vamos fazer Muitos Garotos de Ouro Aqui um pouquinho O Marcos Luiz Tamo na Roda de Mata Aqui no Luiz Assistindo Opa Marcos Luiz Griebeler Um abraço pra família Griebeler também Lá em Lá em Nova Aurora Paraguai Um abraço pra Nova Aurora Paraguai Jonathan Felipe Taveira Um abração meus amigos Um abraço também É O O Rodrigo falou Já tô usando os porta-latão Olha Que maravilha É Vamos ver quem mais Reinaldo Estevam Boa noite Boa noite Valdir dos Santos Grande Valdir Um abração Desculpa de Chaxim Acompanhando a live Edmilson Moraes Gostaria de ouvir Um baitaca Forte abraço Pai Agora a Suzane Entrou na live A gente mandou um abraço Pro Valdir Agora tem que mandar Um abraço pra Suzane Tem que mandar um abraço Pra Suzane de novo Mandar um abraço Mais uma vez Pro Valdir Pra ficar pareado ali O número de abraço Acabou o mel O mel né pai Laira Sombra De Chaxim Pai Acabou o mel Chaxim Santa Catarina Um abraço Mel Acabou o mel Na verdade O mel Acabou Acabou E eu não peguei mais Lá do dia Meu Deus do céu Porque o que adianta Ele comprar uns 10 Moramos na mesma cidade E quase não se Gente O que adianta Ele comprar uns 10 Pra vender Se ele come 9 Deve ficar difícil né Olha rapaz O pai gosta muito de mim Adriano Souza Minha mãe Ela está acompanhando a live Um abraço Pra tua mãe Adriano Souza Tamo junto Rosilane do Santos Lima Mas a família Lima Hoje está em peso Está muito forte Gostaria de ouvir Uma do Baitaca O Edmilson Moraes Daqui um pouco Vamos fazer uma do Baitaca Com certeza Uma grota De sair né Janete Marques Clarice Bax Mais uma vez Muito obrigado Vamos cantar mais umas Vamos cantar as andrinhas Sertanejo Vamos cantar uma Eu nunca toquei as andrinhas Gente Tá na live Opa Nunca toquei Vamos fazer um sertanejo assim Preparado a cura As andrinhas voltaram Eu também voltei Os anos velhos Minhos Que um dia aqui deixei Nós somos andrinhas Que vão e que vêm A procura de amor As vezes volta cansada Querida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Grande dor Igual a andrinhas Eu quase sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andrinha voando Sozinha não faz verão Nós somos andrinhas Que vão e que vêm A procura de amor As vezes volta cansada Perida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andrinha Eu quase sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andrinha voando Sozinha não faz verão Aê Essa estreou na live, né, pai? Primeira vez que canteu essa música Falei, vamos cantar as andrinhas Eu falei, nunca toquei, meu irmão Vamos tocar Vamos fazer, vamos fazer Elisete Alves Um abraço Adriano Souza Um abraço pro Jefferson, né? Jefferson, que acabou de chegar Chegou só um pouquinho atrasado Meia hora atrasado Tá bom, né, Jefferson? E a Viviane Prozac Cezino Souza de Souza Quero ouvir a rancheira velha Olha aí, calma Daqui a pouco vai sair a rancheira velha Me fala de que cidade Que você tá assistindo, meu amigo Um abraço pra Janete de Santo Ângelo Janete Marques de Santo Ângelo Um abraço O calma, o Marcos Luiz Pediu o chapéu de abamarga Olha, eu ia falar Mas tá demorando E o Santos Bueno pediu o fundo da grota O Dirceu Jóxen De Carlos Barbosa Rio Grande do Sul Um abraço Um abraço Urizada Bueno Pai Como que faz pra concorrer ao Ao A live Um abraço Um abraço pro cowboy floresteiro lá de Ibema Ibema Um abração pra cidade mesmo Paulo Sérgio Ribeiro chegou na live, meu guri Um abraço Como que faz pra concorrer? Márcia Márcia Matuszewski Aqui de Cascavel Um abraço Um abraço Márcia E oi Ju Um abraço Portugal Um abraço de Portugal Então pra você concorrer ao Pix de Cinquentão tem que compartilhar Compartilhar, curtir, escrever um comentário pra nós aí Escrever de onde você tá assistindo De qual cidade Muitas pessoas aqui estão participando Então, ó Ivo Souza Dois irmãos do Rio Grande do Sul Um abraço É muita gente Pessoal de Santa Catarina aí Em peso assistindo Tem pessoas lá em Minas Gerais Tem pessoas lá em Manaus, no Amazonas Tem pessoas lá na Paraíba Tem Cascavel, Paraná, né? Júlio César da Fonseca Um abraço, guri Anderson Seriza Lembrando que vocês vão estar em Três Barras do Paraná Com certeza, né? Meu amigo Anderson Seriza Grande locutor de rádio lá de Boa Vista do Paraná Boa, é... Como é que se fala? É Boa Vista da Aparecida Boa Vista da Aparecida do Paraná Boa Vista da Aparecida do Paraná Boa Vista da Aparecida do Paraná Eliane Luz É verdade, Anderson Seriza Grande locutor Nós estaremos lá domingão no Tinho No Clube V3 lá em Três Barras Caô Gaiteiro e Galder de Candido Animando aquele povo Não esquecendo que começa lá Por volta do meio-dia Com um bagulho, um almoço, né? Começo Nós esquecemos de pedir pro Tinho Quanto que é os ingressos Mas lá é sempre camarada Sempre aquele ingressinho É um valorzinho promocional Todos os eventos que a gente vai lá, né? Clube V3, Três Barras do Paraná Estaremos lá Sem contar que vão assistir no telão lá A final da Copa do Mundo, né? Aí, aí, aí sim Meio-dia abre o telão lá A final da Copa do Mundo E o povo que tá lá sentado lá pronto Pra se servir lá no buffet Vai tá assistindo também Eu já postei com o Marcos Já postei uma latinha de coca Eu não tô tomando refri Mas já postei com ele Que vai da Argentina Mas tomara que dê Argentina, né? Pelo menos Pelo menos vem pra cá Porque quantos anos faz Que não vem um título aqui Pro nosso Pro nossa região, né? Faz só 20 anos Pois é Vamos cantar Eu tava pensando em fazer Chapéu de Aba Larga Então meta o chapéu Pega o celular aí O primeiro comentário Que fala chapéu de Aba Larga O recheira velha vai tocar O primeiro Tem que sair agora Novo Vamos ver Primeiro comentário Não, aqui Dos últimos Dos últimos O Leonir Rezende de Lima Boa noite Boa noite Sérgio Santo Um abraço, primo velho Já tá nas missões, né? No Elice Frim Estou assistindo Um abraço pra ti, parente Com certeza Um abração pra todos vocês Aí, tua família Inteira No Elice Frim É minha parente Com certeza, né? Ô gente, deixa aí embaixo Cheguei agora em casa Chapéu de Aba Larga Ou rancheira velha O pessoal aí Que escreveu primeiro Aqui em Maringá O som da live Tá timindo Só a música Boa, parabéns Eu gostaria de ouvir A música Querência Amada Essa vai Pra todas as Comitivas de Cascavel E região Saiu ali, pai Chapéu de Aba Larga Que sempre estiveram Acompanhando A Combosa do Doidão E meu amigo Porto Costa Hoje morando Residindo lá em Maringá Um abraço, guri Saiu, pai Eu tive a oportunidade De participar Da Cavalgada Lá em São Salvador E em Alto Bom Retiro A Combosa do Doidão Tava lá fazendo A sonzeira Lá da Da Cavalgada A Viviane Prozac Chapéu de Aba Larga Então vamos ter que cantar Tem que cantar Demorar demais Um abraço Um abraço Um abraço lá pra minha Mano Clowniste Sefrin Isler Lá na Linha Sobrada Do Roque Gonzalez E o primo Sérgio Santos Já estão por lá Passeando Ô maravilha Dona Maria Cabral Minha sogra Um abraço É O Jefferson pediu O canarinho prisioneiro Mas que bravo Vamos fazer primeiro Chapéu de Aba Larga Que ele é ensalado Agora o Rodrigo pediu O Tordilho Negro Chapéu de Aba Larga E a velha E a garota Segura aí Chapéu de Aba Larga Cabo Gaiteiro A velha Me agarrou E agora Não me larga A velha Segura No meu chapéu De Aba Larga A velha Me agarrou E agora Não me larga A velha Segura No meu chapéu De Aba Larga A velha Pois seja Estúe É só Meu chapéu No meu chapéu Se este Se este Guarra Só pode Terminou La do Durante E você Comigo Mesmo Que ela Que ela Que ela Que ela Que ela Que ela Eu Sou Criador E você Que vai No Paraná E você Sei A mulher naquele ano só o creme Mas ela se apavorou no tamanho do meu chapéu O filhado não me amou, que eu não me amou Eu falei no meu zelo, a neguinha mais engraçada A velha é o meu chá, a velha é o meu chá A velha é o meu chá, a velha é o meu chá A velha é o meu chá, a velha é o meu chá A velha é o meu chá, a velha é o meu chá A velha é o meu chá, a velha é o meu chá A velha é o meu chá, a velha é o meu chá A velha é o meu chá, a velha é o meu chá A velha é o meu chá, a velha é o meu chá A velha é o meu chá, a velha é o meu chá 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 Querência amada, apelido. Por um porta, um atabarinha, um abraço. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. Ele está junto comigo, e o amor do céu. O amor, eu sou mendicida, Para minha procedência Para aproveitar esse apelo Aquele grande Tem cor e o fio Os papéis E esse amado Para relaxar Um bebe meu vinho Um bebe meu carinho Vou dar um elevar Um bebe meu carinho Um bebe meu carinho Correio por ti Me doi E esse amado Para vir sincera Os braços que me puxaram A linda mulher gaúcha Bebeu da minha fé Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim Correio por ti Correio por ti É bem maior Mas já vem o meu carinho Sou pra gerar Seu carinho nova Boa, tá bem, machinado Da minha ideia de estare O seu melhor Ele vai Ele chega no chão Ele está no mundo Correio para a luz E esse amado Querer ele se amado Meu céu Cadê o meu carinho Escreve o grande gigante Mas não vai Estrela brilhante Na banca do Brasil E o seu melhor O seu melhor Tem história Humano Correio para a luz E o seu melhor Querer ele se amado Meu céu Cadê o meu carinho Com apenas Uma execução de cordeona E violão E vamos que vamos Jorge Siqueira Um abraço Adriano Souza Estou até dançando Com a minha mãe Exato Aí que eu digo Lendo em resenha Um abraço Segurei Ô pai Vamos chamar o Jefferson Para mim aqui Dar uma boa noite Para o povo Vamos Ele não está de calça rasgada Porque ele fez um short Com aquela calça De tanto que eu incomodei ele Então Pai Deixa que eu dou licencinha Vem cá Jeff Chega para cá Ele vai dar a volta lá Ele vai dar a volta Puxa a cadeira ali Deixa eu tirar meu copo De água potável Porque eu não Eu não tomar Alguma coisa Alô Helio Sacata Proprietário da Autopeças Paraná Um abraço Cheguei Demorei Mas cheguei Exato Meia hora de atraso Boa noite Boa noite Rapaz Faz uma semana Sem mim no ranch Pois é Essa semana Batimos o recorde Mas estava em casa Trabalhando Trabalhando Mentira Última semana de trabalho Rapaz Semana que vem Eu pego férias Daí tem que mostrar serviço Para continuar no que vem Mas meu povo amado Essa vai ser minha última live do ano Vou estar participando com Não, não Vamos ter mais uma Na terça-feira Em especial ainda A terça vai ser a live Mas do Cauã Vai virar o Cauã Na sexta-feira Será o último do ano Nossa, né Mas o pessoal pode Esse pessoal que vai na live Pode acompanhar terça-feira também Terça-feira Com certeza Então faça convite A todo o pessoal Que está em casa Para terça-feira Às 19h30 Às 20h Por aí Já começa a live Sempre tem que estar Uma meia hora de atraso Aqui em casa Eu já estava comentando Antes de você chegar Jefferson Que a gente já tem Oito brindes Para sortear Olha aí rapaz Já tem oito Então provavelmente Daqui para lá É capaz de aparecer mais ou menos Eu acho que eu consigo mais um Eu acho que eu consigo mais um Aquele corte de cabelo Lá bem Vamos conversar com a gurizada Afinal de ano Chegando aí O pessoal vai Não é verdade Não tem a dúvida Você viu que hoje Estou aparecendo de óculos Na live Ótica central Do nosso amigo Mr. Vim Coisa boa demais Rapaz Ele só está usando hoje Porque a última vez Que ele veio aqui Ele não esqueceu aqui Tá gente Na verdade a última vez Eu perdi Hoje a pessoa chegou na casa Na mãe dele Hoje e falou Meu Deus a mãe Que está com quebrando Ele está postando Umas fotos lá O bicho velho O mundo fez pereira Ele está lá no catar Eu vi Ele está lá no catar Ele está catando Eu vou para tomate Manda um dos monarcas Para nós Diz o prêmio Sérgio Daqui a pouco Vamos sair daqui a pouco E Cleia de Paula José Valmir de Campos Um abraço para a família De Paulo Nossos vizinhos Aqui Olha que maravilha Daqui 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 Olha aqui Gente Erva Verdelande Também não precisaram Em mim Erva O Edmelo De Tigre Rio Grande do Sul Ô pai Erva Verdelande Aqui ó Ele chegou uma para mim Que eu estou com uma vontade Tomar um mato A melhor erva do Paraná É Everton Zorek O Everton Zorek Tem três Três brindes Garantidos E tem um ainda Que está para ver Que vai sair Só o Everton Zorek Deu quatro brindes Para nós E você que deu Quantos E eu sócio Um só O Adriano Souza O próximo é você De presente Ninguém vai querer O Adriano Souza Eu acho que é Eu acho que o Adriano Souza É o O violeiro Que estava cantando Com nós Lá na West Bus É você Adriano Souza Ou não Diga aí Eu não consegui Ver a foto dele Ainda aqui Ele falou E eu aí Com o meu violão Cantando com vocês Olha que maravilha Inclusive nós Estávamos fazendo A festa Voltamos Lá pelas tantas Da noite Elton De New York Mato Grosso do Sul Estão escutando O hino do Grêmio? Olha Ele já vai sair Da live Vai lá Brancó Passar E nós Com o Colorado Do lado Aqui Ela está querendo Virar um frito E o Padre Está querendo Virar um frito Vamos cantar agora Sabe por que o Grêmio Subiu para a primeira O Sandro Falar em Colorado Quero mandar um forte abraço Para o meu pai Seu Jurandir Que sempre acompanha A live Um abraço Seu Jurandir Você teve conosco Lá no Interlagos Sim rapaz Falando no Interlagos Um abraço para E Valdeto E Valdeto E para o Davi Lá E para todo aquele povo Nossa Pobre gente E fina Para Por demais Até flashback O Cauã Fez na gaita De fogo Lá Pediram para mim No começo Lá Eu falei Rapaz Mas vamos Vamos tentar Vamos tentar Chegando quase No final Faltando uma meia hora Para finalizar O bailão Falei Porque as águas Pediram flashback Não sei Vamos conseguir atender Capaz E o Cauã Se atentou Na gaita Flashback Não teve Que não dançou O Cadu Nosso amigo Cadu Até o Cadu Dançou Até o Cadu Dançou Flashback Verdade Mas foi bom demais A mulher Tentou dançar Também Foi Aí foi O povo Olha se Nós fostos tocando E até meia noite Tchau Queiroz Um abraço Tchau Queiroz Ronaldo Soares Ramos Grande parceiro Nossas lives Ele não perde uma Meu amigo Ronaldo Soares Ramos Um abraço Para toda a família Um abraço Para a Piazada Um abraço Para a esposa Um abraço Para todos Os cunhados Um abraço Para o Cleverson Ferreira De Lima Um abraço Para o Ivan Gorgun Nosso amigo Ivan Nosso filasqueiro O Ivan Agora só mexe Com xuxi Só com xuxi Só com carne crua Só com peixe cru Vamos ver o pão Vim da terça Mais Para nós comermos Vamos comer um sushi Né Não Que sushi É carne Comer carne Você gosta do pão Mas gosta de carne Quer comer abóbora Não Quero carne João Maria Araújo Dantas De Rio Grande do Norte Sou fã de vocês Parabéns Um abraço Um abraço Para Mari Ramos Mari Ramos Lado de Catanduvas Também Junto com a gente Na live Juliane França Um abraço Juliane Minha irmã 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 Santa Rodrigues Minha vizinha Do tempo de infância Lá do Rio Grande também Um abraço Adriano Souza Alzira Isler Um abraço Tia Alzira Daqui uns dias Nós estamos chegando Por aí Sueli Moraxir Um abraço Sueli Genilson Ribeiro De Lima Manda uma aí Para nós Com certeza Ivonil do Lisboa Uma do grupo Cordeona Sobradinho Rio Grande do Sul Isair Caldeira De São Sebastião Do Caí Rio Grande do Sul Olha que maravilha O Sérgio Santos Já temos Com uma picanha Na brasa E o teu sobrinho É o churrasqueiro O Natan Um abraço Natan O Natan Eu vi Hoje No status Lá Estavam encarnando Um bichinho Lá Com aquela gordurinha Amarelinha Essa coisa É o maior Que tem Cara Quase que eu peguei Uma rima Eu já não fui Para aula Eu fiquei pensando Será que eu compro Será que eu não compro Será que eu compro Como é? Falando em ir para aula Como é que está? Você passou? Passa Eu falava assim Você passou de ano Mas de ano Você não passou Vai passar até 31 Você passou de sério Na escola Passou? Passou? Passou no começo Do 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 Amélia Galon Canta Manda um abraço Para o Bernardo Hortolan Olha o Hortolan O Bernardo Nós falando de Mr. Bean O Mr. Bean acabou de entrar na live Também Opa O Mr. Bean Ótica Central Parceiro nosso O Mr. também Já deu brinde aqui Para a gente sortear Vai dar um óculos Daí eu vou sortear O Mr. Bean Ótimo atendimento Na Hortica Central Essa semana Fui lá na terça-feira Terça-feira Fiz o pedido Esqueceu o óculos Não Eu fui fazer um morro Porque o outro tinha perdido Tinha quebrado já E aí Cheguei lá Ótimo atendimento Na gurizada Lá Rapaz E ontem Já fui lá E já ficou pronto Dois dias Já ficou pronto Já dois dias Ficou pronto O meu óculos Já estou enxergando Bem de volta Por isso que é a melhor da cidade Né E agora também Estendido Lá em Toledo Você de Toledo Que precisar de óculos Aí procura Ótica Central Eu não sei Mas eles fazem Atendimento online Atendimento online É só vir o WhatsApp Se você tiver Apesar que Para você fazer o óculos Tem que estar lá presente Para você experimentar A tua armação Fazer as medidas Tudo certinho E se eu mandar Pronto a armação Será que eles Diamante Tipo Eu compro óculos Mando tudo Usado certinho Eles fazem lá E eu peço Para mandar por CEDEX Eu acho que seria Uma boa ideia Eles que mandam Para toda a região Tem que tirar as medidas Tem que fazer o teste Dos graus Então você tem que ir lá Não é verdade Tem que fazer a consulta Se não Não tem É Pedro Ribeiro Cheguei agora Será que sai aquela Castração a Pialo Sai Sai com certeza Silma Erte Um abraço Dona Silma Um abraço Seu Hildo Lá em Nova Aurora Paraguai Canta uma do Porca Veia Para nós Vamos fazer lembrança Daqui um pouquinho Aproveitar o Jefferson E para ele cantar Está acabando Já a live Falando Ronaldo Moraes De Rondonópolis Mato Grosso Toca uma para nós Já Vamos sair uma aí Com certeza Anitta de Lima Maurício Gerlach Um abraço Ô Maurício Vem buscar teu copo Aqui A hora que passar Em Cascavela Estamos aí Tomando um mate Bem encerrado Aí é bonito Jonathan Maroski Fizemos qualquer negócio O Mr. Bim falou Fizemos qualquer negócio Olha aí Um abraço Nova Friburgo Rio de Janeiro Jorge Siqueira Grande parceiro Das nossas lives Também O Jorge Siqueira Ganhou um Pix Nesses tempos atrás Pegou e falou Não Sorteia esse Pix De novo Eu não posso Dar um dinheiro Vocês Sorteia esse Pix Que eu ganhei E eu sorteio de novo Olha aí De certa forma Ele também Deu 50 Para nós Sortear aqui na live Um abraço Para Juliano Arendi Juliano Está em Cascavela Um abraço Juliano Um abraço Caló Eu acho Pôr uma mangueira Lá É Pôr uma mangueira Fumando pendrive Fumando pendrive E Clém Aí Meu cunhado Um abraço Para vocês A Dona Annelie Sefrin Boa noite Cheguei Um abraço Dona Annelie Um abraço Seu Pedro Meus pais Lá de Porto Xavier Rio Grande Velho Amado Que daqui uns dias Nós estamos chegando Por lá Vamos cantar Lembrando-se então O sucesso do Parque Velho Para quem gosta E vai especialmente Lá para o Parque Velho Para os nossos amigos E para o Mato Grosso do Sul Como assim Aberta o coração Quando as almas Perdida sem fogo Ajudar Nós todos Fazer O Nascimento Isso Apenas A onda Que a gente Vem São velhos Mistérios Da vida E a doce Hoje a dia Já cansaram De tanta tristeza Vão em busca De nova alegria Já cansado De tanta tristeza Vão em busca De nova alegria E a mulher Vão em busca De tanta arte Morena Só despacito Você vai A crianças Vão em busca As águas As prajeiras E o rio No mar E as Águas Eternas E as E as Coisas E as Coisas E o mês Sempre Vivas Dormidas Acordam A lembrança Da primeira Vez Sempre Vivas Dormidas Acordam E a Alhança Da Vez Dormidas 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 Somos Viva Dormidas Música A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 É volta nova, vamos chegando no baile companheiro Tanto fora que eu não sei não trabalhar Na sala bem-lizinha eu quero fazer mostrar Quero fazer mostrar que eu vou pra lá ir pra cá Não quero nem notícia, vale a pena me ver Pra ver se eu tô na beira, pra ver se eu tô na beira Eu venho descontar, eu já não faço eles Sobre as principais �murs, agora eu quero mar Eu venho descontar, eu já não faço eles Então tem umas principais férias, agora eu quero mar Capricha só vai ter, que eu danso e me garanto Já de que lá no canto tem umaターnotique Preciso de Creo, deixa euんな volta nova Preciso de uma senhora que só ganhou a me cante Capricha só vai ter, que eu danso e me garanto Já de que lá no canto tem umaターnotique Preciso de um camicho, a minha bota nova Preciso de uma sopa pra não me apertar o pé E o fumo da rosa causa sim Macho é novela do raio Fui querido na campaña em rancho, levava e capim Por isso que eu sento assim, para relembrar meu passado Quando eu me criei arremendado, dormindo pelo gelbão É doido o fogo, deixa os cabelos em sua massa E o fumo da rosa causa sim 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 Era no pequeteria que chocou todo o chilo A boca da noite me pareciam sufrido E já morreu de casa de uma vez e de sair Até o passarinho fez A prova para o povo de casa Até o passarinho fez Parabéns pelo sucesso de vocês Diz a Sueli Morachir Muito obrigado Sueli que já foi ganhadora Duas vezes na live já Ela ganhou o vinho e o Ferreiro E ganhou o Pix de 50 pila também Minha tia Forte abraço O Santos Bueno também já foi ganhador De prêmio também Falou sucesso nacional Obrigado guri Silvia Helena Manda bem Que coisa mais linda Parabéns e boa noite para vocês Está muito lindo Sucesso menino Muito obrigado Silvia Helena Viu mas nós já passemos de uma hora Já acho que daqui a pouco Vamos ficando por aqui Ai meu Deus O Porto Passo falou Levantando os pezinhos Para não fazer poeira Senão o Gaiteiro passa mal Abraço O Gaiteiro não pode levantar o pé para cima hoje Ele perdeu a bota Ele perdeu a bota Que barbaridade E eu esqueci a bombacha em casa Um abraço Marcio Santos O office aqui hoje Ah não minha bota está ali Hoje eu cheguei aqui e não vi o tordilho na frente Falei para a mulher Pá vou ter que passar na Estibus amanhã Para pegar minha bota Se no domingo vou ter que tocar Cadê o Pargata Aí eu bati os apanhos Nelson Oliveira Boa noite gurizada Manda a mesa de bar aqui Nelson dos Santos de Joinville Santa Catarina Um abraço Nelson Oliveira Vamos fazer a mesa de bar Vamos fazer então para encerrar A mesa de bar Arenê Florindo Arenê Florindo lá em Alto Paraguai Fazenda Teisá Teisá Oi Tico Abraço Arenê Viu Você falou finalizar com a mesa de bar Podia fazer a mesa de bar E o meu pedido que eu fiz né Canarinho prisioneiro Cara a última do ano que eu vou pedir para você Não só porque você pediu não vai fazer terça Terça-feira Não pode ser terça-feira Eu estava planejando Eu estava pensando na live Hoje vamos fazer canarinho prisioneiro A minha mãe gosta muito Só porque você pediu não vai fazer Quando eu estava vindo para cá Eu estava vindo ao Capital E eu pedi para o Cadu Canarinho prisioneiro Mas aí não deu tempo dele Ele está Ele faz o salmodão né Isso Aí só está o camodão Aí acabou não dando tempo Cheguei aqui Não deu tempo de ouvir Mas E o Cadu Essa semana mandou lá né Chapéu da balada Um abraço para o Laércio Bonfim Grande professor de música Aqui em Castelão né Um abraço também Para a Carolina de Marcho Parabéns Vocês são um sucesso É Deixa Deixa eu falar uma coisa aqui Helena Cunx Sou No Paraná São Jorge do Oeste Muito lindo esse programa De vocês Parabéns Um abraço Helena Cunx Muito obrigado Eu quero falar Do nossos apoiadores Um abraço Para o meu amigo Valdecir Neja Presente na live Muito obrigado meu amigo Tamo junto Agora a Sueli Pediu o Cadu Carinho Prisioneiro também Essa calma Vai ficar só para terça-feira né Nossos apoiadores aí Das rádios aqui de Cascavel Rádio Capital FM Também A Rádio Tarubá Também temos aqui Nossos vizinhos da Rádio Oeste FM Também temos Também temos a Destaque Oeste Rádio TV Nossos apoiadores Brasil Rips também A Rádio Guarujá Rips Aqui Um Cascavel Muito obrigado a todos Muito obrigado Para a Adri Da Rádio Lindo Oeste Um abraço Adri Como é que é o nome dela? É Miller Miller Adri Miller Um abraço Também um abraço Para o Mariano Lá de Porto Averro Lá no Rio Grande Veio Amado Um abraço Para a Rádio Navegantes De Porto Lucena Um abraço Para o nosso amigo José Renica José Renica Ele que é Do Guarujá do Sul Santa Catarina Um abraço Meu guri Muito obrigado Pela força de sempre A gente sempre deixa Alguém Esquece do nome De alguém Um abraço Para o meu amigo O Anão Tá Na Júria Que também sempre faz As lives dele Agora não me lembro O horário Eu acho que é Nos sábados à noite Eu acho que é Nos sábados à noite A live do Anão Tá Na Júria Muito obrigado Guri Sempre está falando Nosso nome lá Com certeza Nossos agradecimentos E a nossa gratidão A todos vocês Que dão esse apoio Especial aí Que todo artista precisa O que é de um artista Se não é o povo Não é nada Isso é verdade Pai Já que a palavra está contigo Você despeda Despeda? Despeda Que nem o domingo lá Arede os carros Aí para o padre Arede Arede o carro Arede Aí depois eu fui Para falar Para afastar o povo Não Não é afastar É arede É arede Arede Um abraço Mariano Mariano Oliveira Mariano Oliveira Que é lá da rádio Espírito Santo É da rádio Amizade E aqui Lá de Porto Xavier Um abraço Um abraço Um abraço para Espírito Santo Qual é a música Que o Marcos Luiz pediu Nós já fizemos É só ser no Rio Deve ser um Vucu Vucu É só ir no Rio Em janeiro Pai Está chegando Um abraço Darcy João da Silva Pai Pegaram O cara roubou Uma bateria De um carro Aqui na frente E eles pegaram O cara lá para cima Indo com a bateria Do carro Ah mas já Cataram em 3, 4 Motos lá E fecharam o cara Tomaram a bateria Trouxeram de volta Para mim Falaram o carro E estava errado Um poste lá Esperando a polícia Chegar Esperando a polícia Chegar Ah então Mas foi A gente chegou de madrugada Também no evento Enquanto a gente Não guardou Todas as coisas Né O dia que a gente Chegou de catanula Enquanto a gente Não guardou Todas as coisas No ônibus E eu não peguei O carro E não fui para casa E o Sandro Não fechou o portão O pessoal Ficou de prontidão No portão Esperando tudo É Furizada A buena aí Um abração Para esse povo Que cuida Da nossa rua Aqui Um abraço Marcos Valeu O pai Espera aí Santa Estivalete Boa noite Rio Grande do Sul Santa Estivalete Assistindo Muito obrigado Cida Leal Moraes Boa noite Meus amigos Que Deus abençoe vocês Muito obrigado Obrigada Josselma Abreu De Italva Rio de Janeiro Também Rapaz Hoje O povo do Rio de Janeiro Hoje Resolviu de assistir Nessa live Olha que maravilha Muito obrigado Pessoal de Maringá Rio de Janeiro Maricá 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 Rio de Janeiro Pessoal acompanhando Rapaz Do Rio de Janeiro Eu vi pessoal lá de Nova Friburgo Rio de Janeiro assistindo Maricá Falar para você que você tem casamento para tocar em outubro Pergunta se os galerias vão junto Pergunta se os galerias vão junto Eu não estou sabendo disso Mas se tiver Casamento Olha Eu não estou sabendo Eu não estou sabendo Marcemino Vou ter que contratar uma produção diferente O Marcemino Valentini Um abraço Marcemino Valentini Aqui com o Darcy e João Olha que maravilha Muito obrigado Um abraço para todos vocês Mas nós vamos se despedir Vamos fazer a saideira Você que não compartilhou ainda Que quer concorrer ao Pix de 50 Então compartilha E vou reforçando o convite Para terça-feira A nossa live A última live do ano Nós vamos fazer uma live Com um pouco mais de música sertaneja Porque o povo Tem um povo pedindo mais música sertaneja Mas nós vamos fazer mais modão Aqueles modão velho De arrastar o chifre Modão de tomar cerveja E comer carne E chorar E Guarani E Paraguai Já que estamos em clima de festa No final de ano É daquele de sentar Abrir no meio fio E lembrar de todos os tomos Que você caiu na vida Eu nunca caí Mas caí Não de bêbado Mas de viagem Vamos ver Terça-feira Nós vamos tirar A limpa Essa história Vamos o que? Vamos? Vamos agradecer Agradecer Pediram uma especial de caminhoneiro Vamos fazer pelo menos um versinho do chato caminhoneiro Vamos Agradecer Eu já dei tchau Até terça-feira Eu vou dar tchau também E até Antes de eu me despedir Eu vou avisar vocês E fazer um convite Para lá de especial A todo o pessoal de Cascavel Catanduvas Boa Vista Aparecida Rio do Salto São Salvador Corbelia Que as Iguaçu São Jorge do Oeste Espigão Alto Guardiaçu Campo bonito Corbelia Corbelia também Fica próximo Nova Prata Capitão A todos A um baile Que a gente vai fazer Lá no Clube V3 Nosso amigo Tinho Vai começar ao meio dia Com o almoço E a tarde vai ter um mega bailão Rapaz É uma matinê né Mas é um mega baile Com o Cauã Gaiteiro E o Galdeiros de Candieiro No baile passado O povo dançou Do começo ao fim E quando acabou o baile Queriam mais Queriam mais Já entrou uma outra dupla Tocar lá Mas amanheceram o dia Fazendo a festa E podem ter certeza Que dessa vez Não vai ser diferente Então fica o meu convite Aqui a todos vocês E agradecendo A todo o pessoal também Que acompanhou Já com o Cauã Gaiteiro E o Galdeiros de Candieiro Durante esse ano aí Que a gente fez Vários e vários eventos A gente teve Capilândia Nos últimos dias Aqui em Cascavel Lá em Capitão Todo o pessoal aí Que sempre acolheu a gente De braços abertos aí Um forte abraço Um ótimo Um Feliz Natal né Um ano Um Feliz Ano Novo A cada um de vocês aí Que esteve junto Com o Cauã Gaiteiro Igual o Galdeiros de Candieiro Já vou desde já Falando E quero me dar O meu boa noite Um forte abraço Um beijo no coração De cada um de vocês Que está em casa Acompanhando a gente Nessa sexta-feira E vamos tomar uma cerveja Daqui a pouquinho né E até por lá Até terça-feira Se Deus quiser Eu tenho mais uns abraços Aqui para mandar A minha tia Maria Isler Lá de Porto Xavier Estar assistindo ela Juntamente com o tio João Lá E com a dupla Maicon e Michel Nossos amigos De repente De certo Da gente se encontrar Por aí No Natal Meu amigo Maicon e Michel Uma dupla Centaneja Lá de 16 de novembro Edição de 16 de novembro Edição de 16 de novembro E um abraço também Para o José Cosmo Santos Nós mandamos um abraço Já para ele Vamos mandar de novo né Entrou na live também Ana Paula Gonçalves E Marcemino Valentina Vamos fazer pelo menos Um verso Do Choco Caminhoneiro Para você escutar Beleza meus amigos Está contigo Então gente Agradeço a todos Que estiveram conosco Na live Convidar mais uma vez Pessoal aí Terça-feira Tem live Do Cabo Gaiteiro E Sandro Isler E Cabo E Galderes de Candeira Para encerrar O ano de 2022 Com chave de ouro E Convidar o povo Para Medianeira Dia 18 Depois Que a gente tocar Lá em Três barras Para confundir na cidade Em Três barras Eu, Cabo Gaiteiro E família Estaremos em Medianeira Acompanhando um baile Dos monarcas Corria aí Rapaz A Josselma Abreu Falou Quero conhecer A mamãe do Cabo Quero Ô produção Vira a câmera aí Vai lá e vira A produção Quando ela viu A câmera Ela sai correndo O dia que você fez O programa Lá você fez Na 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 Filmaram ela Filmaram ela Quando ela viu Rapaz Pai do céu Só a fortuna Escobida de bar Do balcão Deixa eu mandar um abraço Para o meu tio Gessi Lourenço Isler Que é lá de Pontal do Araguaia Lá no Mato Grosso Velho Amado Um abraço Para Margarete Também Um abraço Tio Gessi Tia Margarete Um abraço Para todos Os Familiares Aproveitando E mandar um abraço Para minha Irmã Eclides Isler Aqui de Cascavel Um abraço Para minha Tia Isonio Isler Lá de Santa Maria Um abraço Para o Música Meu amigo Canealero Você Tio Minho Artista Fui Tio Canealero Você No Soltão Me O Besí Barão Sou Artista Essa é a Soledade Para todos Os Cataleiros Música Eu venci Dois Dio Menos Assim Vamos tocar De novo A mulher De Tadalas Agora sim O Remotinho Saiu Da Lúcio Lá Da Estância Do Palhão O Cabal Do Cortaneiro Foi Mano A De Torno Mão Este Lúcio Socorro Pinto Desabia A Batata Peão Lá Do Tô Digo De Presente Pra Me Dar Se Cair No Chão Me A Carina De Campo Não Acredito A Assomração Põe A Estância Com A Mota Pio Colheu A População Música Bolei A Pina Na Pinte Do Pino Estrela Na Pina Banha De Sobre Corte Negro E Pumas Tentu Ao Redor De Tira Pina No Pino Do Pino Gaúcha E Pina Assim Pina Pula Pula Marjando Pardinho Faça Um favor Um Poder Cilindro Andou Pim Pai De Meia Hora De Uma Hora Lá No São Jardim Lendo Pra Casa Lendo Todinho Lendo Chega no fim Sou Aquele Canarinho Que Que Cantar Que Sorteiro Em Frente Sua Janela Eu Cantava O Dia Inteiro Depois Fui Pra Uma Gaiorra E Me Fizeram Prisioneiro Me Levaram Pra Cidade Me Trocaram Por Dinheiro Hoje Estou Aqui De Volta Vezas Altas Madrugadas Anunciando Entardecer O Ombro Da Alvorada Sobrevoando A Floresta E A Levanto Minha Mar Feliz De Voltar Pra Minha Velha Morada Obrigado Até Domingo Não Até Domingo E Torta Feira Minha